Música Boa galera, que nada pra isso? Sejam bem-vindos a mais um episódio de PewDiePieTuber Simulator Então no ritmo de Halloween, que também o jogo entrou agora, 13 dias, pra poder curtir e também pegar alguns itens pra melhorar cada vez mais aqui com esse evento de Halloween Olha só que da hora, eu já coloquei uma parede com a textura de Halloween, também comprei alguns itens, tem um aqui que é 6 horas de duração, tem um outro ali também Eu não sei se esses itens vão permanecer depois que eu comprar, vai ser legal, se permanecer, ótimo, porque o PewDiePie falou assim que os produtos vão sumir Então eu acho que eu posso comprar e eles vão ficar pra mim, porque se eu comprei, é meu né, é mais justo ficar E olha só o passarinho, que da hora isso aqui gente E essa teia de aranha, eu vou aproximar aqui pra vocês verem, olha isso aqui, tadinho, o peixe tá assustado com a cara dele Corro, socorro, me ajuda, me ajuda É muito massa essa abóbora aqui também, eu gostei, não gente, tá muito massa E aqui galera, eu coloquei alguns vídeos lá, 300 e poucos de inscritos e mais 300 e poucos Eu vou pegar aqui e também colocar até agora, como tem evento de abóbora, porque sempre você vai ganhar a mais Vou colocar esse aqui Feliz no Halloween Acho que eu escrevi certo Não, faltou um L Halloween Boa E esse outro aqui, eu vou colocar o de videogame Aff, eu esqueci de trocar Ai, pega, 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 pega Isso Bom galera, agora o que a gente vai fazer? Pegar os presentes Eu quero abrir os presentes de vocês E tem outras coisas pra desbloquear que eu quero ver e estou louca pra ver aqui junto com vocês Aqui, o lixo Vou ganhar um pouquinho mais Galera, eu já tô com 14 de experiência 87 mil inscritos Agora eu vou conseguir 100 mil Ainda mais com esse evento, eu acho que vai ser muito mais fácil a gente conseguir chegar o mais rápido possível Se você for uma pessoa viciada que fica jogando toda hora Vai conseguir avançar muito mais rápido, tá? Olha o outro disco Acho que eu já tinha um disco desse Outra máscara também eu ganhei O legal é porque eu ganho mais experiências Hum... É, não tenho muito presente aqui dessa vez Então agora a gente vai desbloquear Abrir esses cadeados Porque como é o page level Abriu muita coisa pra mim Tocando aqui Olha, o que que é aquilo ali? Ah, que tanto Ganha, ganha três Tem a câmera Nossa, que massa As baratas Um microfone super profissional Sofá Muito mais bonito que aquele outro ali Bebida, né? O suco E Mais Esse daqui Eu não sei o que que é não, hein? Opa Eu não sei o que que é esse aqui Esse de... Sei lá Ah, é de poker De jogo, parece Aqui, ó Consegui também Mais recompensas pra mim Estamos chegando perto de 90 mil inscritos Aqui desse lado Eu posso pegar os presentes Mas por enquanto Eu prefiro muito mais Acumular um pouco Eu conseguir acumular Consegui quatro de presente Então Quanto mais você acumula Mais presente você vai ganhar Mais coisa você vai ganhar a mais Mas isso é como se fosse assim Ah, quanto mais você acumula Você ganha o tanto Mas eu acho que se conseguir pegar antes Às vezes você não consegue o presente Que talvez tenha uma limitação Pra poder ganhar o presente Tem gente que até perguntou Como é que faz pra Você enviar presente pras pessoas Aqui não tem como você enviar Ah, eu quero enviar É... Um tipo de objeto pra pessoa Não, ó Aqui não tem como você fazer isso Você só vem aqui Clica nessa parte aqui Onde tem as amizades, né Conectar-se aos seus amigos E tem ali Enviar Mais pra cima Onde está escrito Em cima do adicionar aos amigos E receber os presentes Você vai E envia os presentes É assim que você envia presentes Pros seus amigos, tá Ah, quando você envia presentes Você envia pra todos os seus amigos Que você cadastrou Por isso que é legal Quanto mais gente tiver aqui jogando Mais presentes você vai ganhar Eu tô com 809 seguidores Que lindo E quanto mais gente mandar Melhor vai ser pra mim E também pra vocês Por isso que é legal Essa troca entre as amizades Bom, tem mais coisa aqui Que a gente tem que desbloquear Que eu estou louca pra ver Mais parede O que tem de interessante? Folhas Ok Eu quero ver Essa parte aqui Também Hum Bacana Bacana Mas eu vou mexer com isso daqui Agora não E a parte de Halloween Galera Olha só Todos os itens de Halloween Tem a abóbora Tá em cima Que é pro level 4 É mais simplesinho E mais rápido Também de você pegar Então assim Eu tô pegando os mais demorados Pros menos demorados Eu tô tentando pegar Essa teia de aranha aqui embaixo Essa outra ali do lado Direita penúltima Também já peguei Eu não peguei o Essa cerca Já peguei o lúcido Eu já tô quase terminando E mais aquela outra abóbora E tem mais coisas Que eu quero pegar Quero ver se eu consigo pegar tudo E o legal É que eu ganho Muito de experiência Quanto a isso E por conta de Por ganhar muita experiência Eu também acabo Adquirindo Bastante visualizações E inscritos Quando eu vou Gerar o vídeo Do Halloween Imagina quando tiver Natal, hein? Oh, que coisa boa Não sei se até lá Eu vou estar jogando Esse jogo, mas Vai ser legal E olha só Também tem premiação Vocês deram uma olhada Na loja Para conferir Todas as coisas legais De Halloween Que adicionaram Lógico que eles Não iriam perder A oportunidade De ganhar dinheiro O que tem de novo? Se você tiver 450 de dinheiro Você vai ganhar 25 presentes De Halloween Sim, nós queremos mais Tá, eu sei Eu achei tão engraçado Olha a roupa Que ele tá usando Essa roupa Não é aquela Mesma Que pra quem Assistiu O Dino Land De ontem Sabe como é que é Teve um bicho Mais ou menos Assim É um bicho De amenízia Tá Muito da hora Eu sei É limitado Mas eu não tenho dinheiro Pra isso Porque eu não vou gastar É... Deixa eu ver Quase 15 Não, vou gastar 15 16 reais Pra comprar Isso daqui Não tô afim não E aqui o evento De publicar a sala Já foi encerrado E também Esse outro evento Já está perto Pra ser encerrado De votar Agora Falta 17 horas Pra ser encerrado Bom galera Vamos ver aqui Como é que tá A minha posição Já estou em 27º lugar Já passei De um monte de gente Quando eu passar Dos 100 mil inscritos Vou passar Do Revell Mod Eu não conheço Esse povo Nick at Nick Nossa Pra chegar Até o PewDiePie Tipo Vai demorar Um século Pra conseguir Eu acho que Isso daí Eu nunca vou conseguir Nesse jogo Tá gente É muito difícil Mas Quem sabe A gente consiga Mas isso vai demorar Um bom tempo Além disso Galera Eu já fiz um total De 13 milhões Parece que é milhões De milhões Visualizações ao total Do meu canal Isso é um tanto bom Tá quase Praticamente Mesmo tanto Que eu No meu canal Mesmo de verdade Só que eu acho Que eu vou Me superar mais Em visualizações Aqui nesse jogo Olha só As minhas coisas Também estão Num nível muito bom Dois itens Que eu comprei Do Halloween Já me deu Level 11 Dessa abóbora Do Halloween Tá Isso Muito bom Então A partir Desses aqui Que forem chegar Com certeza Vai pular Lá pra 13 Eu acho Por aí Porque é tudo Focado na abóbora Então Acho que vai ser 13 ou 14 Ou mais Tá Vai ser bem rápido Pra mim estar upando Então galera Aproveitem essa promoção Envia lá No hashtag NandaPlayTuber O seu quarto Como de Halloween Eu quero ver a criatividade De vocês Usem outras coisas Pra ficar bem Macabro mesmo Mandem lá pra mim Que pode ser também Pra um próximo top 3 Ou eu faço um vídeo Mesmo Mostrando Os prints De vocês Tá Vai ser muito da hora E não se esqueça também De mandar O print Da criança Que eu ainda vou pegar Pra fazer o nosso top 3 Dessa semana Tá bom? Muito obrigada a todo mundo Que assistiu até aqui Quem não foi assistido do canal Se inscreva no canal Que vai aparecer aí E também Assista um vídeo Que vai aparecer Aí embaixo Tá? Muito obrigada a todo mundo Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço E fui!